Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Senhoras e senhores, hoje eu tô vindo aqui gravando esse vídeo cheio das tecnologias pra dar um informe a vocês, convidar vocês a acompanhar a mala de mão. Saiu no jornal, senhoras e senhores. Tô famoso, virei notícia, virei notícia. Agora já era, meu irmão. Sabe por que eu virei notícia? Não foi página policial, não. Chegou um circo novo na cidade. E adivinha só quem esse circo convidou pra ser a atração principal da próxima sessão? Pois é, a próxima sessão, que começa já já, daqui a pouquinho, vai contar com a presença da companhia mala de mão, do palhaço Forró Badó e da palhaça Tita. Por isso, senhoras e senhores, que eu botei aqui a minha melhor roupa. Olha só pra isso, senhoras e senhores. Minha roupa de gala, minha melhor farda, roupa de domingo, roupa de afeira, roupa de ir no laboratório, levar o exame de fezes. Eu tô bonito, hoje eu botei pocão. E quando a gente chegar lá naquele circo, não vai ter pra ninguém. A história daquele circo nunca mais vai ser a mesma. E é por isso que eu e o Tita estamos aqui preparados já pra partir, né? Não, Tita. 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 Tita devia estar aqui já. Ô, Tita, cadê você? Oi! Ô, Tita? Oi! Tá onde, mulher? Tô aqui! Aqui que você não tá, não? Porque aqui eu tô e eu não tô te vendo. Cadê você? Eu tô aqui onde eu tô! Aqui onde eu tô? Mas você não devia estar onde você tá. Você devia estar onde eu tô, porque daqui a pouquinho a gente tem que sair. Então a gente tem que estar preparado já, organizado, pra fazer as coisas, pra levar tudo. Tá, tá, rapaz! Oxi! Ah! Ah, entendi! A Tita tá preocupada, ela tá aqui lavando as mãos, né? Com medo do coronel, né não? Que coronel? O coronel vírus, rapaz! Não, rapaz, eu tô tomando banho! Oxi! Mas banho na pia? Ué, todo mundo faz isso! Todo mundo faz, oxi! Eu não sei disso, não! É, eu já tô acabando, vou rolar, falta seus braços, né? Tá, tá bom! Vamos logo, que nós saímos no jornal e tudo. Nós tem que ir logo, velho! Nós tem que ir logo! Daqui a pouquinho vai começar! Nós vamos botar, tá, pocando! Nós vamos brocar lá, velho! Nós vamos brocar! Vai ser bonito que sua zoa! Eu quero ver como é que você... Ai, pronto! Oxi! Não se arrete, não, demônio! Vem, praga! Eu tenho que fazer tudo! Não, rapaz, fique tranquilo que eu tô fazendo aqui, sim! Eu tô lhe dando apoio moral! Ó, mas com cuidado, não quebra as coisas, não! Porque o espetáculo, o nosso show lá, depende dessas malas, hein? Companhia, mala de mão, cheia de mala, olha só! Ah, que maravilha! Cuidado com as coisas, rapaz! Trate com carinho, com jeito! Se você estivesse me ajudando, eu não ia estar levando desse jeito! Mas eu tô ajudando, como eu já disse, com apoio moral, né, velho? Você fala de fazer isso, as coisas... Eu vou arrumar, tem atenção! Eu acho que a gente precisava ensaiar antes de ir pro Grand Show! Não mesmo, eu não ensaio! Eu sou artista, ainda mais agora que eu sou artista famoso, agora que eu tô saindo até no jornal, vai ter tapete vermelho pra eu chegar, eu vou perder meu tempo! Presta atenção, porrubador! Ó, nós somos artistas consagrados da cidade de Niterói, entendeu? Então a gente precisa que o nosso show fique perfeito, que não tenha nenhum erro, porque nós precisamos provar pra todo mundo que nós somos verdadeiros artistas circenses! Mas vai ficar bom, porque eu tô aqui, eu sou que nem Romário, velho! E eu não vou pro treino, não! Eu vou só lá, pra hora do jogo, e faço gol! Gol de cabeça, gol de voleio, gol de bicicleta! Esse negócio de ensaiar, de treinar não é comigo, por favor! Você vai sair assim, porrubador! Mas vai perder tempo, moleque! Anda logo, porrubador! Começa a arrumar a mala aí, pra gente botar o cenário aí! Poxa, gente, o que que é isso? Gente, olha isso! Forró! Gente, olha isso, dá pra ver? Eu esfundi ele tudo! Isso aqui põe onde, Tita? Põe ali, ó! Foi projetado pra isso! Pronto! Começa o ensaio logo! Ô, porrubador, que roupa é essa? Gostou, velho? Roupa bonita, né, velho? Roupa aqui, pô! Roupa de gala, safada aqui é minha melhor fada! Ô, porrubador, tá meio rasgada, né, aqui atrás, ó! Rasgada não, rapaz! Isso aqui, pô, é novíssimo, rapaz! Da época do meu avô, hein? Ó, ó, ó! Aqui, ó! Tá rasgada aqui atrás, ó! Tá tudo rasgado, tudo aberto! Não, rasgado não, rapaz! Só que é uma adaptação que eu mandei fazer pra dar uma ventilada nas coisas... Ô, porrubador, você para de palhaçada! Você vai trocar essa roupa, rapaz! Que a gente... A gente não... Vai dar melhor roupa também! Desculpa, gente! Vocês não são obrigados a ver isso, né? Me desculpa, gente! Muita gente tem tempo que não vê isso, né? Já tá um tempinho em casa, né? A gente me desculpa, me desculpa mesmo, né? Mas olha, hoje, hoje vocês vão ter o melhor, vocês vão ter o gostinho da companhia Mala de Mão, porque vocês vão acompanhar hoje o nosso backstage, é isso mesmo, gente! Hoje vocês vão ver o que tem por trás da escena, entendeu? E hoje a gente tá aqui, ó, na nossa cobertura, né? Como vocês podem ver, olha só essa vista linda que a gente tem da cidade de Niterói, porque nós somos artistas consagrados aqui, né? Então a gente tem esse oásis pra gente, né? A gente tá aqui agora na nossa sala de ensaio, que foi totalmente projetada pra isso com um arquiteto super famoso aqui de Niterói, tá? Então todos esses equipamentos aqui dessa sala, né? Foi projetado. Isso aqui, ó, dá um touch. É arte, entendeu? Tudo isso aqui foi projetado pra nossa sala de ensaio, aqui, ó, pra colocar os adereços, né? Tudo, ó, cheguei. Mas, ó, a roupa tava melhor. Essa aqui tem esse negócio desse blazer, tem colete. Rapaz, até que você ficou bonitinho. Não, mas essa aqui é muito quente, tio. Eu preferi a outra, era mais ventilada. Aqui, eu chego a tá suando, pelo amor de Deus, rapaz. Oxi, ó, roubador. Essa cueca aí toda freada, rapaz. Oxi, cueca freada é ruim, troquei anteontem. Não, rapaz, tô falando do lencinho que você tá usando aí. Isso aqui é meu lenço. Ai, que nojo, rapaz. Uma cueca feada mesmo. Você é muito trouxa, hein? Tita, como é que a sua cueca veio parar no meu rosto? Não, não é minha, não. Se fosse minha, tá pior que isso. Oxi, que nojo. Forro, roubador, presta atenção. Preste atenção, forro, roubador. Eu acho que a gente deveria começar o nosso ensaio, entendeu? Mas você é desequilibrada. Você não vai conseguir fazer isso. Mas, rapaz, você para de ficar atrapalhando o ensaio, entendeu? Não cheira nem pra tá ensaio. Não, então, ande logo. Acelera aí. Acelera. Equipamento que você mandou fazer. Eu mandei fazer esse equipamento aqui. Você mandou fazer isso aí. Mandei. Ele é muito difícil de achar. É difícil de achar. Então, eu tive que mandar fazer. Mandou fazer onde? Eu mandei fazer pro rapaz aí. Quem que fez mesmo? Eu não sei. Você sabe quem foi feito? Paz, ele tá parecendo que foi feito pela NASA. Eu também acho. Pela Nazaré, minha vizinha. Oxi, que isso, meu pai. Olha só, presteção. Eu vou colocar aqui, entendeu? Esse equipamento. Deixa eu dar um zoom nele aqui pra aparecer. Olha só, que equipamento. De muita boa qualidade. Na verdade, uma madeira em cima de um cano velho, né, velho? A madeira falando de... Para de ficar atrapalhando. As pessoas vão achar o quê se você ficar falando isso? Ah, não tem por que mentir, não. Bom, eu vou me equilibrar no rola-rola, o nome desse equipamento. Oxi. No rala e rola. Mulher, não. Essas coisas não. Não, formador. Rola-rola. Ah, é rola-rola. O nome disso aí é rola-rola. Rola-rola. O nome desse negócio aí é rola-rola. É rola-rola. Tá. Eu preciso me concentrar, porque senão eu não consigo me equilibrar. Equipamento exclusivo, né? Você acha isso aí em tudo que é circo? Tudo que é senão você acha... Não, não acho, não. Só aqui na companhia, na hora de mão. Cala a boca. Tá bom, se você insiste. Ô, meu Deus do céu. Ih, foi. Rapaz, ela brocou, botou pro cano. Ficou bonito, mas ó... Viu? Tá fácil. Eu acho que pode dificultar um pouquinho. Alfa, robador. O que que eu vou fazer com isso? Gira isso, assim, ó. Ah, acabou. Que maravilha. Acabou, acabou. Ah, acabou. Não. Quer saber da coisa? Tem mais um aqui, ó. Isso, rapaz. Isso. Ah, 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 ah. É isso. É isso que você vai mostrar pras pessoas no circo, é? Você me desconcentrou. Te desconcentrei o que, rapaz? Pelo amor de Deus. Desconcentrou. Pelo amor de Deus. Você não sabe fazer um negócio, tá inventando um modo... Vai inventar de fazer de novo. Eu vou mostrar pra você que eu sou capaz. Mas não é. A gente já viu, a gente já viu. A gente já viu que não dá certo. Pare com isso. Eu vou mostrar. Meu Deus do céu. Ô, meu pai. Você vai se quebrar todo dia. Vem cá. O plano dentário tá pago. O de saúde também. Assistência funerária. Nunca tive. Pelo amor de Deus. E se você se machucar agora, Tita? Fica ruim. Porque se machuca, não consegue fazer o espetáculo depois lá. A próxima sessão tá aguardando a gente, rapaz. Vamos lá. Ô, meu Deus do céu. Não, mas dá um sorriso, essa cara feia. Dá um sorriso. Ô, meu pai do céu. O sorriso não tava combinado. Foi o sorriso que atrapalhou, né? O sorriso pesou. Foi o sorriso que atrapalhou, né? Não foi assim competência, não. Desgrama. Desgraça. Eu acho que a gente não pode mostrar isso pra ele, não. Vamos embora. Pelo amor de Deus. Já ensaiou? Já ensaiou? Ótimo. Agora eu vou pegar meu jornal. Não, não, não. Não, não. Não o quê, mulher? Já foi? Já deu? Acabou? Eu acho que a gente tem que fazer um ensaio. Borda esse jornal. Deixa de ser exibido. Eu acho que a gente tem que ensaiar o número de malabar pra mostrar pro pessoal que a gente é muito habilidoso. Amor do céu. Perdei mais tempo ensaiando. Tá, tá bom. Faça o malabar. Pelo amor de Deus. Cadê ele? Tá onde? Tá aqui, nessa malha aqui. Nessa aqui? É. Porque agora, senhoras de cheiro, agora sim vocês vão ver do que a gente é capaz. Porque o palhaço formador vai fazer malabar com claves. Quem acredita? Eu também não levo muita fé, eu confesso. Mas a gente tem que acreditar no nosso trabalho, né? A gente tem que acreditar no que a gente faz. Porra, acabou aí? Ah, não acabou. Acabar não acabou não. Se ele ia acabar, eu vou poder ir embora lá pra próxima sessão que já tá na hora, mano. Vale logo. Mostre aí suas habilidades, porra, bota. As minhas habilidades? É. Oxê. Calminha aí. Tico, essa roupa quente não dá pra fazer não, rapaz. Eu acho que... Calminha aí, tio. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Aí? Claro. Eu vou colocar aqui nesse cabideiro, ó. Porque, como eu disse, essa sala de ensaio foi projetada pra gente. Por quê, rapaz? Tá bom, tia. Porque o importante que as pessoas entendam da... Porque as pessoas têm que entender a seriedade, a importância que é isso aqui, a gravidade, a dificuldade que tem fazer o malabar. Eu também acho. Por exemplo, não é só jogar as clave pro aula. Não é não? O artista precisa ter presença. Ah, é? Ele tem que chegar. Chegar. Ele tem que se apresentar. Se apresentar. Ele tem que chegar para as pessoas e mostrar... Ô, Forra Badó! Mas você tá safado hoje, hein? Você quer ficar ficando pelado toda hora? Pai do céu! Meu Jesus! Levanta essas coisas, gente. Desculpa de novo. Vocês não pagam internet pra isso. Ai, meu Deus do céu. Perdão, perdão, senhores. A classificação indicativa continua livre, tá bom? Ô, meu Pai do céu. Forra Badó! Por favor, faça logo. Tá? As pessoas têm tempo. Cadê a outra? Só tem do arra... Pega pra mim. Rápido, rápido. Pega pra mim, por favor. Pega pra mim, por favor. Muito obrigado, Tita. Você é maravilhosa. Caí no Tito, por favor. Ah! Ah, Forra Badó! Vai ser para com isso! Para com isso! Acho que é na outra mão. Essa mão aqui, acho que tá com deferência. Tá caindo. Acabou a mão furada, rapaz. Para com isso! Para com isso! Para com isso! Pelo amor de Deus, você tá me atrapalhando, rapaz. As pessoas têm que entender que isso aqui é algo simples. Vão ficar achando que a gente não sabe o que tá fazendo. Que a gente não entende do assunto. Mas a real é que a gente entende. Eu, por exemplo, sou perito nisso. Você me atrapalhando não dá. Porque isso aqui é só pegar e fazer assim, ó. Sabe nem pegar uma lábada no chão, rapaz. Eu peguei aqui com toda a facilidade do mundo. Ó, muito bom! Entendeu? Mas tá muito fácil. Tá fácil o quê? Tá, tá fácil. Não, tá não. Eu acho, Forra Badó, que pra ficar difícil, a gente tinha que fazer uma coisa tipo, sei lá, você passar por cima de alguém. Eu passar por cima de alguém? É, enquanto faz malabar. Ah, sim! Você tá falando de atravessar o corpo da pessoa, fazendo malabar assim? Isso! E aí, quem vai ser a pessoa? Não sei, um trouxa aí qualquer. Trouxa? É. Vê se as pessoas do vídeo conseguem ver aí algum trouxa aqui perto. Será que tem algum trouxa por aqui? Eu acho que eu achei um trouxa. Tita, esse é o dia de morte, de sorte. Você vai deitar aí, deitar aí no chão. Por favor, deite-se, Tita. Pode deitar, sem medo. Vamos, desgrama. Tá demorando demais. Isso, deita aí, sem medo. Deita aí, sem medo. Segura aqui. Olha só que rosto bonito. Com a cara de medo, de pânico, de barulho. Ah, meu Deus do que é, meu Deus do que é? Fica tranquilo aqui. Fica tranquilo assim no que vem o que eu tô fazendo. Sempre sonhei com esse dia. Eu acho que eu já tô no céu, já, ó. Olha só tudo que eu tô vendo aqui. Tá não, tá não. Eu já morri. Não, você não morreu ainda, não. Pra morrer tem que tá bonitinha assim. Pronto. Tá preparada pro enterro. Tita, por favor. Tita, você tá preparada? Não. Mas eu vou assim mesmo, hein? No três. Um, dois, três. Bate palma com o pé aqui. Tita, por favor. Olha pro seu pé aqui. Tá vendo aqui? Mantenha ele batendo. Batendo palma com o pé. É isso aqui que vai salvar a sua vida. Enquanto você estiver batendo o pé, as claves estão no ar. Se parar de bater o pé, a clave cai, ouviu? Ai, tá bom. Ai, meu Deus. Já foi? Não, ainda não, vó. Já passou na cabeça? Não, ainda não. Volta, volta. Ai, que visão horrorosa, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, foi uma bela bosta, porque eu vi coisas horrorosas ali embaixo. Não, rapaz, fique tranquila, foi só aí um cheirinho do que vai ser a próxima sessão. Já podemos acabar? Podemos logo? Pois eu tenho uma coisa muito melhor pra apresentar e que eu acho que isso, sim, que deveríamos apresentar no grande circo como apresentação principal. Eu duvido que você tenha coisa melhor. Você nem tem competência pra isso. Porque todo mundo sabe que eu estudei circo muito mais anos do que tu. Você estudou? Você não tem nem a quarta série. Vai me dizer que estudou circo. Eu estudei circo. Nunca estudou nada. Vai me dizer que estudou circo. Eu estudei durante muitos anos. Nunca estudou nada. Estudei durante muitos anos. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Eu fiquei 10 anos, forróbador. 10 anos. Eu fiquei 10 anos estudando Malabar com uma bolinha. 10 anos? Sim, na montanha dos Himalagaias. Na montanha do quê? Dos Himalagaias. Ux! 10 anos estudando lá. 10 anos. Pra fazer Malabar? Com uma bolinha. Com uma bolinha. Eu vou mostrar pra você. E vai ser bom? Vai ser bom. Tem certeza? Use essa câmera direito, forróbador. Tem certeza? Isso, mostra pro pessoal de casa. Meu Jesus, que vergonha. Tanto fazer Malabar com uma bolinha. 10 anos treinando. 1, 2, 3. Que miséria é essa? Que miséria? Que miséria? Mas olha só, forróbador. Aprendeu isso. O que que tu quer, homem? Vira a mala, rapaz. Ah. Demônio. Pés burra. Ó, rapaz do céu. Eu fiquei mais 20 anos. Mais 20 anos lá nas montanhas do Malagaias. Pra fazer Malabar com duas bolinhas. 20 anos. 20 anos. Então. Mas é 20 tirando outro? Ou é 20 com outro? Com os outros 10? Não. É 10 mais 20. Nossa, você passou 30 anos treinando pra fazer Malabar, pra conseguir chegar com duas bolinhas. 20 anos pra fazer com duas, 10 com uma. Eu vou mostrar pra vocês. Mas vai ser bom? Vai ser melhor do que o outro? Vai ser bom. Tem certeza? Vai. Tem. Tem. E você tem coragem de rir depois disso. Ela tem coragem de rir depois dessa miséria, depois dessa vergonha. Esse troço foi horrível. Foi horrível. Não, mas eu tenho... Não era isso que eu ia mostrar pra você? Não era isso que você ia me mostrar. Depois disso, porra, abadó. Eu fiquei mais 30 anos na montanha dos Malagaias pra poder aprender a Malabar com três bolinhas. 30 anos. Mais 30 anos. Então, peraí. Você passou 10. Depois você passou mais 20. 10 com 20 e 30. E agora você tá passando mais 30. 10, 20, 30. Você passou 60 anos só treinando essa zorra aí, é? É. 60 anos. Meu Deus, você tá conservada. Eu sou veganha. Tá indo formal essa aí, rapaz. Ó. É o bicho é o mesmo, hein? Oxe. Vamos lá. É concentração, porra, abadó. Senão eu não consigo fazer. Um, dois, três. Pois é. Faltou concentração, hein? Não falei que eu tava concentrado. Oxe. Essa vergonha aí. Não, não, mas sabe o que que é, porra, abadó? Eu posso explicar, porra, abadó. Eu posso explicar, eu posso explicar. Então explique. É porque, na verdade, eu não fui treinada pra fazer Malabar com três bolinhas. Três bolinhas não? Não, eu fui programada pra fazer Malabar com 12. Oxe. Se com uma bolinha levou 10 anos, com duas bolinhas 20 anos, com três bolinhas 30 anos, com 12 bolinhas, quanto tempo será que essa desgrama levou? Rapaz, eu levei 15 minutos. Ué? 15 minutos? É uma habilidade muito mais específica, que se você sabe fazer, você sabe fazer. Entendeu? Rapaz, mas agora eu tô botando ferro, hein? Eu quero ver aí. Agora eu vou fazer, rapaz. Você vai ver só. Vai lá. Tá concentrado agora? Agora eu tô, agora eu tô. Um. Dois. Três. Oxe. Olha só a sem-vergonhice. Não, você fala com isso. Ah, eu falei que era 12, eu não falei porque era 12. Olha a falcatrua. Eu não falei que essa é a bolinha, você fala. É bocete, é mentirosa. É desleal essa cretina safada. Nada disso. Eu sou mágica. Você é de uma sem-vergonhice da zorra. Pelo amor de Deus, você não faça isso, não. Não faça isso, não. Já acabou? Já mostrou a besteira que você tinha pra mostrar? Já ensaiou o que tinha pra ensaiar? Vambora, pelo amor de Deus. Com certeza eu vou levar isso pro grande circo. Foi perfeito. Não, não pode não. Tá repreendido em nome de Jesus. Então o que que é melhor que isso, forróbador? Vai. Foi tão ruim. Eu até sei. Fiquei até emocionado vendo isso. Meu Jesus Cristo. Quer que eu segure o copo pra você? Segura aqui o copo, por favor, Tita. Porque, gente, não tem cabimento uma pessoa dessa... Forróbador, tá furado aqui, ó. Peraí, Forróbador. Peraí. Forróbador, tá furado. Forróbador, tá furado. Você tá vendo nada furado aqui. Tem nada furado aqui. Ué, mas eu vi, tava furado ali, ó. Você tá aí, você tá muito besta. Tava furado, eu vi sim. Ai, tá furado aí, ó. Gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sai! Para com isso, homem. Segura no alto, para. Para com isso. Tita, tá chovendo. Não, forróbador. Ai, meu Deus, é muito burro mesmo. Tita, tá chovendo, Tita? Forróbador. Corta, você recolhe as coisas, Tita. Não, forróbador. Olha o sol aí, não é nada disso. Você é trouxa mesmo, hein. Segura esse trouxa em cima da tua cabeça. Guarda isso. O pessoal de casa deve estar achando que a gente é bagunça. Eu tava aqui falando, eu tava aqui falando antes. Eu tava aqui falando que a gente era artista consagrado daqui de Niterói. Esse negócio de ensaiar não tá dando certo, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esquece isso. Vambora. Trouxa, né? A próxima atenção vai dar a hora. Eu vou perder. Os caras mandaram limuzine pra mim buscar. Meu Deus do céu. Eu vou botar uma pocana, eu vou chegar de barão. E você tá me atrapalhando. Olha como ele passa vergonha. Eu vou chegar todo molhado nesse estado. Essa é uma criança. Nossa senhora. Calma, Forroba Dó. Não chora, não. Toma aqui um lencinho pra você. Ah, muito frio. Oxi, que longe. Aquele lenço que tá do cagado. Peça atenção, Forroba Dó. Eu acho que agora a gente tem que fazer algo realmente grandioso. Eu acho que agora a gente tem que botar pra arrasar. Entendeu? A gente tem que ensaiar o nosso melhor número. A gente tem que ensaiar um número com fogo. Oxi, um número com fogo. Já não basta eu estar aqui todo me molhando. Agora você quer, eu todo me queimando. Eu não vou fazer esse negócio de fogo não. Isso não dá certo. Esqueça essa palavra. Vamos fazer número com fogo sim. Ensaiar isso pra quê, rapaz? Se eu me machuco no ensaio, dá ruim. Não, não vai dar ruim nada. A gente tem que treinar. O verdadeiro artista assistente tem que estar preparado pra tudo, Forroba Dó. Então tá bom, pelo amor de Deus. Pega aí as coisas. Você vai molhar a tocha. Molhar a tocha. Sim. Isso aí é perigoso, né? É. Pegar meu perno, porque esse é um momento importante. O momento que eu tenho que estar bonito, tem que estar arrumado. Tem que ensaiar como é que vai ser na hora, né? Sim. Na hora eu vou estar arrumado. Na hora vai morrer também, tem que morrer aqui. Não, não foi isso que eu quis dizer, não. Pra fazer fogo, tem que pegar o esteiro. Deixa eu pegar aqui o esteiro. Deixa eu pegar aqui o esteiro. Dá uma rebolhadinha aí, Forroba Dó. Pronto. Tá aqui o esteiro. Gente, será que a gente vai conseguir? A gente precisa conseguir isso no ensaio. Porque se a gente conseguir fazer isso... Meu amor, esse circo não vai mais ser o mesmo. A gente vai mostrar do que a gente é capaz. A gente vai mostrar que a gente é grande artista aqui de... Forroba, para de falar. Desculpa. Tito, é o seguinte. Você vai pegar a tocha. Essa tocha aqui. É. Depois de pegar a tocha, você vai molhar a tocha. Entendeu? Ah. Aí você vai botar o copo ali. Aí você vai pegar o isqueiro. E vai acender a tocha. Entendeu? Eu acho que eu entendi. Segura aqui. Para ver se eu entendi. Sim. Eu vou pegar a tocha. Certo. Certo. A tocha, a clave de fogo. Sim, você vai pegar a tocha. Aí eu vou molhar a tocha. Isso, vou molhar a tocha. Aí eu vou botar o copinho no chão. E aí eu vou... Ah! É. Não sabe se nem acendeu uma tocha, rapaz. Por que eu estou carregando essa cruz comigo? Ô, mulher. Não é assim, não. Pelo amor de Deus. Você vai pegar a coisa aqui. Mas eu achei que era, Forroba, Dó. Me dê o cheiro para cá. Você vai pegar isso aqui. Você vai pegar isso aqui. É. Você vai molhar a tocha. E aí você vai acender assim. Entendi. Porque aqui, ó. É um número de periculosidade. Ué, você botou o terno. Agora você vai tirar o terno? Eu vou... Me dá aqui. Eu vou tirar, porque agora isso aí é para dar aquele impacto visual, entendeu? Ah, entendi. Porque quando você faz o número de forro... Uh! Olha só o Forroba Dói. Toda essa técnica. Vai ficar tudo sem o espelhinho do braço. Rapaz! Um verdadeiro artista de ciência. Aí depois você pega a outra tocha. Aí você molha a outra tocha. Crianças, não façam isso em casa, tá? Façam na casa da vovó também. Sim. Olha só a técnica do rapaz. E aí depois você molha a terceira tocha. Olhando assim nem dá para saber, né? Que ele é bonzinho assim. Parece meio ruim, né? Aí depois você molha a terceira tocha. Uau! E aí, Tito? Não, tá ficando calor aqui, hein? O quê? Tá ficando calor aqui. Tá, não tá? Meu Deus do céu. E aí depois... Você faz malabar com as tochas, entendeu, Tito? Meu Deus do céu! Forró-Bodó! Como é que você faz isso? Se a gente fizer isso aí, a gente vai arrasar. Meu Deus! Caramba! Forró-Bodó! E agora, Tito? Depois de acender as três tochas, agora eu vou, obviamente, apagar as três tochas. Sim, claro. Uma tocha apagada. Apaga! A sopa! 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 Foi! Apaguei duas... Duas tochas. Agora eu apaguei. Agora eu vou apagar... A ter... E... Apaga de novo. Agora eu vou apagar a quarta tocha. Eba! Vai lá, agora vai. Não vou apagar? Aqui, tatosa. Forró-Bodó! Acho que... Tenta mais um pouquinho. Ué! Mas elas não apagam. Meu Deus do céu! Forró-Bodó! Apaga isso, homem! Apaga esse fogo! Já sei, Tita! Apaga! Apaga esse fogo! Todo mundo sabe que a melhor maneira, Tita, de apagar fogo é com água. Claro! Então eu tô aqui com a minha garrafinha da água. Sim. Essa garrafa não está furada igual a outra. E vou jogar água ali. Claro! Joga a água na tocha. Ah! Ah! Forró-Bodó! Isso daí não é água, não. Isso daí... Forró-Bodó! Era cachaça! Meu Deus do céu! Bêbado que só! Aí acontece isso. Ah! Meu Deus do céu! Forró-Bodó! Eu acho que eu sei o que aconteceu. O que que aconteceu, homem? Acabou o álcool gel? Aí eu peguei o álcool da caninha. Pra limpar as coisas por dentro. Forró-Bodó! Para com isso! Vamos arrumar nossas coisas! Vamos logo! Vamos logo! Vamos logo! Pelo amor de Deus! Porque a gente tem que ir! Calma! É que eu tenho que pegar o meu jornal! A gente tem que ir! Vamos pegar essa mala! A gente tem que ir lá! Entendeu? Porque eu tô cansada! E eu acho que... A gente precisa ir logo! Ô Tita! O quê? O jornal tá falando um negócio aqui, Tita! Tá falando o quê? O jornal que tá falando aqui? O jornal que tá falando... Você falou que tá cansada? Tô! Tá falando aqui que cansaço? Cansarço! Tosse! Gente, é o seguinte, né? Aqui tá falando que o jornal do coronel vírus tá atacado aí! Não tá podendo sair de... Tita! Não tá podendo sair de casa! Cancelaram os espetáculos! O que cancelaram o quê? O circo tá fechado até a segunda ordem! E parece que os sintomas desse coronel vírus aí... Os sintomas desse coronel vírus aí... Só aquele... Aquele cansaço que você falou que tava sentindo, né? Tô mais cansada, né? Tô mais cansada, né? Tosse! Tosse seca! Tosse de cachorro! Quem tá tossindo aqui? Tosse de cachorro? Desde o que eu tô tossindo? É sintoma, rapaz! Não tô nem gostando! Catarro? Catarro? Ô, Tita! Ô, Robador, para de ler esse jornal, pelo amor de Deus! O que? Para de ler esse jornal se eu vou morrer! Para de ler! Gente, é isso! Entendeu? Não, Tita! Não, é isso! Acabou, pelo amor de Deus! Mas aqui tá falando que encontraram a cura! A cura? A cura pro coronel vírus! Qual é a cura, Robador? Uma maneira de impedir que o vírus avance aí, pro circo poder reabrir! Qual é a cura, Robador? Aqui tá falando que é uma planta! Descobriram uma planta milagrosa! Que planta? É o seguinte, segundo que tá falando aqui, você planta a bunda dentro de casa... Ai, meu Deus! Não sai pra porcaria nenhuma, exceto pra comprar pão, que o vírus não se espalha! Quem foi que falou isso, Robador? Acho que foi o prefeito! O prefeito aqui de Niterói? Exato! Ele mandou ficar em casa! E ele falou, então eu vou ficar, porque o prefeito de Niterói sabe o que fala! Vamos embora, gente! Vamos embora! Guarda as coisas, Robador! Guarda as coisas que vai chover, pelo amor de Deus! Tchau, gente! Tchau! Acabou, acabou! Não tem mais nada! Eu vou me prevenir, eu vou ficar em casa! Pelo amor de Deus! Eu não quero pegar coronavírus! Tchau, gente! Obrigado.